Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, salve Maria. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você, com a sua família? Bem-vindos à Hora da Misericórdia. Já pegou seu terço? Já estamos aqui com o terço irmãos para rezarmos mais um terço da Divina Misericórdia nesta quinta-feira, que é todo especial, um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoremos hoje de todo o nosso coração o nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente na Santa Eucaristia. Ele que espera também pela nossa visita, pela nossa adoração. Se você pode, claro, vai ao encontro de Jesus em sua comunidade, em sua paróquia. Participe da Santa Missa, desse momento tão sublime de adoração. Tá bom? Vamos rezar, vamos rezar pelas nossas famílias. Rezamos também por todos que estão agora sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, com medo. Por todos os doentes, aqueles que sofrem, muitas vezes, em um leito de hospital, lutando contra o câncer. Rezemos pela paz no mundo inteiro. Por todos os pecadores, pela conversão de todos os pecadores, também pelas almas que estão no purgatório. Por isso, vamos rezar pelas suas intenções também, viu? Claro, sempre. Coloque as suas intenções, meu irmão, minha irmã. Queremos rezar por você. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roguem por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Crenho em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Dretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende perdade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende perdade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende perdade de nós e do mundo inteiro. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado também a você, meu irmão, minha irmã, que rezou comigo nesta tarde de quinta-feira. Que alegria imensa podemos estarmos aqui reunidos nesta grande família de oração. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, espero por você, se Deus quiser, às três horas da tarde, para rezarmos mais um texto da misericórdia. Amém? Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.